Meu Deus! Na aventura de hoje parece que o Homem-Aranha vai prender o seu próprio filho porque ele vai tentar fazer um roubo! Ai caraca que doideira! Fica no vídeo até o final porque esse vídeo tá super divertido. Bora lá! Ah! 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 Aqui é o Spider, meu irmão! Fala, Sonic! Ah! 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 Na onda! Ah! 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 Duende verde Ai, droga Caraca, cadê o duende verde? Tá de costa, vagabundo Eu vou te pegar, seu infeliz Toma aqui, duende verde, vagabundo Eu estava pegando a minha voz Tecnológica Eu sou rei das bombas Eu sou rei das bombas Bomba não, bomba é meu ponto fraco Agora você não vai conseguir andar pra lugar nenhum Toma Toma Volta aqui, duende verde Eu quero que você liberte o meu filho, o bebê homem Volta aqui O seu filho vai ficar preso pra sempre Cadê o bebê aranha? Ele está preso num lugar secreto E você vai ter que descobrir Galera, o homem aranha vai ter que perseguir o duende verde Até ele encontrar o seu filho Vamos lá, vamos lá Duende Ai, caraca, eu estava tendo uma festa em cima do prédio Cadê o duende? Cadê o duende? Aqui Meu Deus Ali, ele está ali Vai, vai, vai Mas é um pesco mesmo Droga, droga, droga Volta aqui, Dudu Ele está ali Toma Não, 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 não Fura o pneu desse vagabundo Não, 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 não Nossa Toma Toma Agora você senta no ponto torta Toma, meu Deus Tchau Infeliz Vem pegar, vem pegar, vem Vem pegar aqui Caraca Não Agora você vai ver Dudu Aonde que está o meu filho, o doende verde? Não, ele nunca mais, você nunca mais sabia Eu vou sim Aqui, ó Toma Dancinha da vitória Toma essa, Dudu Chupa que é de uva, duende verde Vai, spider Vai, spider Vai, spider Vai, spider Olha a água Aí, duende Toma essa, vagabundo Agora fala, vagabundo Aonde que está o meu filho? Toma Cadê o meu filho? O Octopus estava fazendo um plano secreto para pegar o O elemento secreto do seu filho pegar a essência Ai, eu sou merda, meu irmão Tá, pode ser O Octopus está pegando a essência do seu filho para fazer uma arma secreta contra a cidade Galera, a gente vai ter que ir atrás do doutor Octopus Corre, homem aranha Ai, caramba, cheguei Olha ali o Octopus Poder do sol Na palma da minha mão Eu vou derrubar esse carro em cima de você, garota Meu Deus Ele está prestes a derrubar um super carro E olha que é uma BMW Em cima do filho do aranha Volta aqui, Octopus O meu filho não vale uma BMW Volta aqui Toma aqui, toma Volta aqui, toma Eu quero derrubar seu filho, mas não consigo derrubar carro Pera aí Derruba, derruba, derruba Volta aqui, doutor Octopus Eu prendi esse carro com cola super bunda na minha teia invisível Toma, filho Não Tirei meu filho debaixo do carro Agora vai pra debaixo desse carro, infeliz E agora você vai ver o que vai cair Peeeee Gol Eu te derrotei, seu otário Agora eu vou comemorar Otário, otário Ah, 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 ah Octopus Aham, Octopus Derrotamos Octopus Ah, Octopus Derrotamos Octopus Spider, Spider Aqui é o Spider Ah, 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 ah Yeah, ah, 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 ah De metal, é Yes, agora você provou o sabor do seu veneno E esse carro vai voltar para as autoridades Porque esse carro ele deve ter roubado, né, Bebê Aranha? Ah, 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 ah Deixa eu ver aqui, papai Hã? Filho, você não vai roubar Esse carro é meu Não, filho Não, meu filho, vai roubar o carro Galera, o Homem-Aranha não pode deixar o seu filho roubar um carro Ele vai ter que pegar a viatura e ir atrás dele como um bom policial Vai, 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 vai Aqui Volta aqui, filho Não é merda, papai Uhul Ah, eu vou pro outro lado Volta aqui, marginalzinho Você não pode ficar com esse carro para você Não, 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 não É meu, papai Eu que achei Ah, é seu lado Volta aqui É sim Você tem que devolver esse carro às autoridades Porque ele não é seu Uou Ah, nunca que você vai me pegar, papai Eu vou te pegar sim, garoto Ai, droga, droga Papai, deixa eu ficar com ele para mim, por favor Não Ah, não, 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 não Ah, eu já sei Eu vou entrar no aeroporto Ai, não Aqui, ah, essa viatura é uma porcaria Eu, como é que eu vou furar o pneu aqui Toma Não, 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 papai, não Ah, não Sai do carro, vagabundo Não, 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 não Ah, caraca Eu vou para o aeroporto Aeroporto Ah Nossa Ele vai jogar o carro na água, não Ah 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 Atravéssir Como é que ele fez isso? Ah, que pestinha Calma, aqui Uou Ele atravessou Eu vou Meu Deus, eu vou morrer Ah Ah Aqui Uou Uou Uhul Uou 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 Papai, você caiu certinho Ah 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 Não acionou os airbags Ah Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Mão para o alto Ah Papai, por favor Deixa eu ficar com ele Ah Olha o que você fez com o carro dos outros Fala que foi o Octopus, papai Agora Ah, tá querendo dar o seu jeitinho brasileiro, né Galera, vocês estão vendo como é que o Bebê-Aranha tá tendendo a ser corrupto? Imagina se ele fosse um político Em pleno ano de eleição, em pleno 2022, era da tecnologia Papai, te dou o dinheiro, papai, te dou o dinheiro Olha lá Querendo pagar propina Querendo pagar propina pro seu próprio pai em pleno ano de eleição Você já tirou o seu título de eleitor? Você vai votar esse ano? Ai, caraca Vamos dar uma lição pra essa praga Olha só, Bebê Só pra te mostrar Que você está super errado Eu vou te prender Em uma jaula da polícia militar E você vai ficar preso pra sempre Em prisão perpétua Exatamente Agora sobe na minha motoca E vou te levar pra DP Ah, problema é seu, ué Não tô querendo te agradar, não Faz merda Tem que aprender A gente pode comprar um peixe Que peixe o que, cara? E? Ah, papai Ah Caiu, né, otário Sobe aí Bora Te levar pra DP Exatamente, ué Papai é policial Papai trabalha pra ler Eu sou o Homem-Aranha super-herói Inclusive eu tenho o direito De entrar aqui dentro com o moto É, papai Eu entro aqui Porque eu tô certo Entra aqui Entra aqui Eu estou certo pelo certo, papai Pronto Você não sabe o que eu sou Cala a boca Cala a boca E entra na prisão Aê Eu tô com o meu pai Yeah Mais um crime resolvido na cidade Yeah Uh Atura Ou surta 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 Yeah Ah 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 E é assim que nós terminamos Mais um vídeo no canal Big Games, galera Espero que vocês tenham se divertido Até a próxima Valeu, falou E fui